Fala galera beleza aqui é o Lipe e seja bem vindo a mais um vídeo e hoje eu tô aqui para trazer mais um vídeo de World Truck comentando né sobre a atualização do World Truck e mano antes de tudo já deixa seu like se inscreve no canal compartilha e comenta e bora lá falar sobre essa atualização que tá muito bacana bom vocês viram que é Dynamic Gamers aí né tá trabalhando na atualização corrigindo alguns bugs aí e assim os beta testes estão testando gravando o vídeo aí mostrando como que tá e realmente tá top mano as remodelação a dos caminhos lá os caminhos que foi remodelado lá o Bob Scania o Volvo Scania S Scania R Scania 103 a Scania 112 e mano tá muito bacana mesmo mano você é louco tá muito top a oficina rapaziada a oficina novas cidades né as cinco cidades lá que vai ter dentro do jogo ficou muito bacana mesmo parabéns e a dinâmica aí né ó serão cidades as cinco cidades novas né é os caminhões remodelado né é os dois novos caminhões que é o 1935 e o dafi né e também mano a oficina mano a oficina que ficou muito top mesmo mano sem palavra aí que é Dynamic Gamers aí tá ó 100% de parabéns aí porque mano cada vez mais eles estão melhorando muito Nord Truck né mano e agora com os caminhões remodelado mano ficou muito bacana mesmo mano parabéns e a DG em que tem muito top mesmo e a dúvida que todo mundo tá e aí será que ela pode tá saindo hoje será que ela pode tá saindo amanhã bom rapaziada você sabe muito bem que a Dynamic Gamers tá trabalhando na atualização para trazer essa atualização para vocês e o jogo ainda mano tem alguns bugs o jogo contém alguns bugs eles estão corrigindo os bugs que tá tendo dentro do jogo né se eu não me engano é aqueles bug antigo que tinha na última atualização e eles estão corrigindo esses bug para trazer essa atualização mais top mano para tá tudo certinho tudo de boas para não ter ninguém reclamando depois né eu sei que se fosse para liberar com bug eu sei que diversas pessoas ia reclamar bastante né e muitas estão falando assim ah o jogo vai pesar 1gb 2gb 3gb 4gb mano não chega nem isso tudo mano o meu tá pesando 600 MB no mínimo que a gente deve pesar aí é uns 900 MB por aí né porque vai ter bastante coisa aí mano bastante coisa muito top mesmo muita coisa top que tá vindo aí a oficina os dois novos caminhões né as cinco cidades né os caminhões remodelado então mano tá muito bacana mesmo muito top mesmo beleza mas mano vamos aguardar a qualquer momento essa atualização vai tá saindo aí beleza mas é isso fique com Deus e até a próxima e eu fui e aí